Na terceira estação, Jesus gasta a primeira vez. Outro belíssimo quadro de ponteiras, o Cristo, ajoelhado e apesar da cruz aos ombros. E quem estava com ele? Os discípulos fugiram, mas há um amor profundo que não abandona o filho. Há um amor que é o maior amor, o amor mais puro. Mãe, uma sílaba só com sentido tão profundo, Deus juntou em três letras toda a riqueza do mundo. Nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, encontra Maria Santíssima, sua Mãe. A quarta estação. O que fizeram com você, meu filho? Apesar das pancadas, nenhum osso foi quebrado. Para que se cumprisse mais uma das trezentas profecias. Porque os romanos quebraram as pernas dos condenados, para que morressem asfixiados, mas depressa, sem o apoio dos ossos nas pernas. Mas o Cristo estava ensanguentado, e sua Mãe, evidentemente aflita pelas dores de seu filho. A cruz pesada, mas o Calvário estava indo um pouco distante. O peso da cruz tão grande, que os romanos compreenderam que era preciso auxiliar aquele homem, injuriado, escarnecido, depois de ter feito tanto bem. Alguém é chamado a ajudar o Cristo. Ele tornou-se o símbolo do auxílio. Hoje, quando estamos cansados, quando estamos desorientados, quando estamos perplexos diante dos problemas da vida, dizemos que alguém vai nos ajudar. Pedimos ajuda a Deus, que nos envia um sirineiro. A referência é feita a Simão da cidade de Sirene, que auxilia o Cristo. É a quinta estação. Este homem maravilhoso estava a caminho de sua casa. Sua filha, cegra. Ele auxiliou com Cristo. Um pouco a contragosto, mas compreendendo as dores daquele homem. Ao chegar em casa, sua filha enxergava. Mais um dos benefícios de nosso Senhor e Mestre, Jesus Cristo. Qual a face verdadeira de Jesus? Há uma carta do senador Pumbioleto, Cornelius Antibélio César, que estava do Mente, que pediu duas vezes, cujo original se encontra no arquivo do Duque de Tia Zadini, em Roma. E a sua cópia tem circulado pelo mundo inteiro, um documento importantíssimo. que consideramos, mas também ficou marcado na história o fato do rosto do Cristo ter sido enxugrado por uma mulher. E ao enxugar o rosto do Cristo, esta mulher marcou a sua face, a face do Divino Mestre, e entoou um canto de dor, de tristeza e de profunda beleza. É a sexta estação, o canto da Verônica, que enxuga a face de Jesus. A sexta estação, o canto da Verônica, que enxuga a face do Senhor, na Beata á Sofona e Sibimu. Amém. 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 O canto da Verônica confortou o Cristo, mas o peso da cruz era intenso. Na sétima estação, com a pintura de Contreiras, veremos Jesus caindo pela segunda vez debaixo do peso da cruz da indivídua humana. Sétima estação. A dolorosa via cruz continuava por aquela Jerusalém idealizada pelo rei Davi, a cidade de Davi, onde Salomão construiu um magnífico templo. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Em Jerusalém, no caminho da cruz, lágrimas foram derramadas. Por quem? Pelas mulheres. Justamente as mulheres que o próprio Cristo levantara a condição de filhas de Deus. É a oitava estação, Jesus consolando as mulheres de Jerusalém. Convém recordar, senhoras e senhores, irmãos e humanidade, que o Cristo disse a aquelas mulheres, não choreis por mim, choreis antes por vós, porque dia chegará em que vos arrependereis e haveres gerado. E os tempos são chegados. Na Via Cruzes, fica este número cabalístico. O Cristo cai a primeira, cai a segunda e cai a terceira vez. É a nona estação. Três vezes. Três vezes. Três vezes. Obrigado.